Vejam quais são as chances percentuais de acesso à Série A de 2023, após a 20ª rodada da Série B de 2022. Usamos a arte da página do Instagram, Futebol em Números, e a fonte é o Infobola. Gol de cabeça, um canal de números, de estatísticas, de informações, de muita opinião. Feito para quem pensa o futebol com inteligência. Amigos do canal Gol de Cabeça, este youtuber foi executivo do mercado financeiro por 25 anos. E há 8 anos atua como consultor empresarial, como consultor de negócios, de investimentos. Já fiz operações de venda e compra de empresas. Precisando de algo? Faça contato com o meu Instagram pessoal, servio__filgueiras. E eu tenho a solução para te ajudar. Eu tenho o meu Instagram pessoal, servio__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__fue__ Obrigado.